Tem muita gente que desconfia se existe mesmo a lei da atração, se é uma lei que qualquer pessoa pode aplicar e se é algo que é acessível, se é fácil de ser aplicada. Então eu diria para você que a lei da atração, ela é uma lei universal, no entanto ela não é fácil de ser aplicada. Então eu exatamente estou querendo desmistificar isso aqui, eu estou gravando esse vídeo para dizer que existe um roteiro. Existe um roteiro, esse roteiro é o que eu estou apresentando na minha segunda aula do minicurso online salto quântico gratuito quando eu estou dando os detalhes, no entanto é importante desmistificar isso que não é fácil. Porque se fosse fácil todo mundo estaria aplicando e é muito comum ontem mesmo responder uma pergunta mas eu penso positivo e as coisas não acontecem, então não é só pensar positivo, existe por trás disso aí um estado existe um estado cerebral que precisa ser conquistado e esse estado cerebral requer uma reeducação do corpo, da mente para que você acesse ele. Então o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas passam a ideia de que a lei da atração é simplesmente você pensar e as coisas acontecem de uma maneira simples, não é assim. A lei da atração talvez é a lei que mais nos convida a evoluir, talvez seja a lei que mais nos convida a nos aprimorar como seres humanos é a lei que possivelmente nos convida mais a silenciar, a nos conectar com a nossa essência e a confiar, a desenvolver aquilo que Jesus chamou de fé. Por isso que não é uma coisa fácil, porque nós estamos exatamente promovendo a busca pelo autoconhecimento. Então quando você se envolve nesse caminho de autoconhecimento, cada vez mais você vai poder manifestar a lei da atração. Eu convido você para assistir o minicurso Salto Quântico porque eu detalhei as seis etapas da lei da atração baseado em conhecimento científico e isso certamente vai ajudar a você pôr em prática e compreender porque ela não dá certo na maioria das vezes que as pessoas tentam aplicá-la. Confira o vídeo, desejo que você mergulhe nesse conhecimento porque isso vai fazer uma diferença brutal na sua vida. Aguardo você lá.